E agora o nosso assunto é a novela do pedágio que parece que tá chegando ao fim finalmente. O Paraná vai conhecer amanhã, olha só, o novo modelo que vai ser adotado nas rodovias aqui do estado. A Simone Jacometti vai falar com a gente sobre isso, que tem informações, porque Simone, os primeiros lotes que vão ser privatizados, eles compreendem uma área de quase 3 mil quilômetros de rodovias, é isso? Isso, e de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Iguaçu, o governador Ratinho Júnior e o ministro dos transportes Renan Filho devem se reunir amanhã às 10 da manhã no Palácio Iguaçu pra tratar sobre esse novo modelo do pedágio no Paraná. E o novo modelo do pedágio no Paraná deve ser aquele que foi elaborado pelo setor produtivo em parceria com o governo do estado no ano passado. deve levar em conta a menor tarifa e também o aporte financeiro pra garantir a execução das obras. E essa é justamente uma das grandes novidades aí desse novo modelo de pedágio, porque ele vai ter valores que terão que ser investidos pelas futuras concessionárias para a garantia das obras. E esses valores, eles serão uma espécie de calção, uma chamada de seguro-usuário. Os valores, eles serão depositados pelas empresas em um fundo e poderão ser sacados novamente quando as melhorias previstas nos contratos forem entregues. Os cálculos dos valores que serão exigidos como garantia, eles também foram refeitos e caíram em pelo menos 700 milhões de reais, o que deve aumentar aí a concorrência. Juntos, os lotes 1 e 2, eles abrangem cerca de 3 mil quilômetros e 12 praças de pedagem, rodovias que cortam o litoral, a Grande Curitiba, os Campos Gerais e a região centro-sul do Paraná. No total, o anel de integração, ele é composto por seis lotes e a princípio, essa licitação anunciada amanhã, ela vai prever o primeiro lote. Ainda não há uma previsão de quando os demais devem ser licitados. Simone. Tá certo, obrigado pelas suas informações por enquanto. E a gente continua falando dessa novela, porque se tem polêmica, tem Marques Souza aqui no estúdio. Marques, ontem a gente falava ainda dessa continuidade, que é uma novela que se arrasta. Por fim, esse anúncio, ele deve colocar aí um ponto final nessa discussão entre o governo do Estado e também a oposição na Assembleia Legislativa e o governo federal, inclusive. Essa é a expectativa. Boa noite pra você, Simone, e pra todos que nos acompanham. A notícia é muito boa, venceu o bom senso. Apesar da disputa partidária que o PT aqui do Paraná tentou dar a essa questão, o governo Lula parece que não deu ouvidos à turma aqui do local e que só quer fazer barulho e vai fazer o certo. A informação nos bastidores é que o Ministério dos Transportes agiu de maneira técnica e disse não ao pedágio de Sincão, que só ia cortar mato, pintar faixa e tapar buraco. Foi feita uma revisão no modelo construído pelo setor produtivo, sociedade civil, deputados e governo aqui do Paraná. Foram feitos alguns ajustes bem específicos da fórmula e a expectativa é que se anuncie amanhã um leilão em que vencerá a empresa que apresentar a menor tarifa com o pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto para a garantia das obras. Funcionará mais ou menos assim. As concessionárias terão que depositar uma quantia, uma espécie de calção, que vai ser chamada de seguro-usuário. Os valores serão depositados pelas empresas em um fundo e poderão ser sacados novamente quando as melhorias previstas nos contratos forem entregues. A entrega da obra e depois a empresa pega o dinheiro de volta. Como o valor desse fundo ficará rendendo no período em que ficar parado, a ideia é que as concessionárias não vão precisar diluir esse custo nas tarifas, conseguindo assim reduzir o preço final e garantindo as obras. Agora, vamos aguardar para ver se isso vai mesmo acontecer. Porque eu tenho informações que deputados paranaenses do PT, que perderam essa briga, estão tentando de tudo para melar essa proposta até amanhã. Minha torcida, Simone, é que o bom senso e o debate republicano prevaleçam. E é a torcida também dos motoristas do Estado que esperam ansiosamente por essas obras e que esse novo modelo saia do Estado do papel. Obrigada, Marcos. Uma boa noite.